Música Questões constitucionais impedem o Superior Tribunal de Justiça de analisar suspensão de decisão que manteve a nomeação de servidores em uma cidade no interior do Ceará. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, foi quem analisou e não conheceu do pedido de suspensão de segurança apresentado pelo município de Senador Sá, no estado do Ceará, com o objetivo de suspender a liminar de um desembargador do Tribunal de Justiça do Estado, que manteve a posse de candidatos aprovados em concurso público para o município. O processo teve origem quando candidatos aprovados, nomeados e empossados no fim do mandato da prefeita anterior, em 28 de dezembro de 2020, impetraram o mandado de segurança contra o decreto do novo prefeito da cidade, que os afastou dos cargos. A liminar no mandado de segurança foi negada, mas a decisão individual de um desembargador do Tribunal de Justiça do Ceará determinou o retorno dos aprovados aos cargos públicos e suspendeu os efeitos do decreto municipal. O município, então, requereu no Superior Tribunal de Justiça a suspensão do mandado de segurança. No STJ, o município sustentou que a decisão teria afrontado a lei de responsabilidade fiscal e a legislação eleitoral, além de representar risco ao cumprimento do Programa Nacional de Enfrentamento à Covid-19, que teria vedado a nomeação dos concursados às vésperas de encerramento dos mandatos dos prefeitos. Ao analisar o caso, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, afirmou que a competência da Corte para examinar pedido suspensivo está vinculada a fundamentação infraconstitucional da causa de pedido à ação principal, o que não se verifica no caso. De acordo com o ministro, havendo questão de cunho constitucional e infraconstitucional, no âmbito do Instituto da Suspensão de Segurança, uma competência exclui a outra e, no caso, a competência é do Supremo.